O dia após a live que eu fiz em relação ao autismo, eu liguei para o governo provincial de Luanda e tive a honra de falar com o vice-governador para a área social e expliquei a situação e disse obviamente que precisava muito que o governo nos ajudasse a criar condições melhores para aqueles pais e mães que não podem. Isso é, arranjarmos uma forma de criarmos um centro comunitário em que quem pudesse, quem tivesse a capacidade, assim como psicólogos e não só, pudessem ajudar-nos, pudessem dar palestras para ajudar essa nossa gente querida. O vice ficou com a incumbência de ligar para mim até na sexta-feira, porque até ele tinha dado a excelente ideia de em vez de ser um centro comunitário, não, arranjarmos vários dentro das comunidades porque isso ia facilitar muito em termos de locomoção, né, porque a vida já está tão difícil, tudo subiu, não está fácil para absolutamente ninguém e ter que pagar um táxi ou transporte para ir a um centro comunitário e acabar por dificultar ainda mais a vida. Mas só que, infelizmente, ele ainda não voltou a ligar para mim. Mas entende-se porque são tantas coisas, tantas coisas acontecerem aqui nesta nossa cidade de Luanda que nós temos que dar um voto de confiança. Segunda-feira vou voltar a ligar, porque é assim, minha gente, eu acho que não seria correto eu ligar para a nossa Ministra da Saúde e pedir uma audiência para abordar o mesmo assunto, sem primeiro ter a garantia de ter alguns espaços comunitários para que a gente possa, então, fazer esse nosso trabalho, né? E é isso.